Estamos iniciando o nosso Papo do Bem e hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Waldir Guzmão, que ele é mestre em psicologia. E quero agradecer a sua presença, Guzmão, e nós vamos falar hoje sobre crenças, hábitos e depressão. E ele, como psicólogo, vai trazer muito subsídio para o nosso aprendizado. A palavra é sua, Bruno, o nosso querido irmão. Obrigado pelo convite, porque isso é sempre importante, nos faz estudar um pouco mais aquilo que a gente imagina que já sabe tudo. Mas é muito bom. Por que nós colocamos crença, hábitos e a depressão? Porque falar da depressão acaba só falando do transtorno e falta muito a compreensão do porquê do transtorno e como se trata o transtorno. Então, começando pela crença, nós vamos buscar exatamente o conceito do que é crença. Crença é aquilo que nós acreditamos porque aprendemos durante todo o tempo da nossa vida. E também nós adquirimos muito a crença dos outros e do meio que nós vivemos. É lógico que existem maneiras de compreender isso e sempre que se fala em crença, se remete o indivíduo a religiões. E, na verdade, a crença é no que nós acreditamos e não necessariamente na religião. Então, é no caso uma história do elefante, o elefantinho pequeno preso a uma corrente, a um toco, ele tenta sair e não consegue. Quando ele cresce, ele já desistiu, ele não tenta mais, sendo que ele já tem força e tem potência para quebrar a corrente, mas ele não acredita. Então, portanto, ele não tenta mais. Nós somos iguais, existem muitas crenças que nos congelam e que nos levam a doenças, entre elas a depressão. O segundo ponto que eu trago, que são os hábitos, inclusive usando dois pensamentos, tanto Joana de Ângeles quanto Emmanuel, nós temos o pensamento deles ditados para esse conceito de hábitos, que são gravações psíquicas que modelam nosso comportamento. Então, nós vamos vivendo, vamos gravando esses hábitos. Todo hábito, quando se transforma em memória emocional, ele é usado por nós todo instante pelo pensamento. Então, a gente remete o pensamento, nós buscamos esse arquivo. Tanto é que hoje, na verdade, nós somos mensurados de uma maneira social e econômica, como se nós fôssemos um parâmetro, uma medida. Então, por exemplo, hoje nós temos uma loja comercialmente nas nossas mãos. Nós não precisamos mais ir ao calçadão, ao shopping center para ver as vitrines. As vitrines hoje, elas estão na palma da nossa mão. E isso já criou um hábito novo na sociedade. Hábito esse que levam as pessoas a terem uma ampliação das suas necessidades. Então, às vezes, esses sistemas que vendem, eles trazem de A a Z produtos que, mesmo não tendo necessidade, as pessoas acabam adquirindo. Porque, comercialmente, é esse o objetivo deles. Mas, dentro do princípio psicológico, do ego, às vezes, nós adquirimos essas coisas simplesmente por mero prazer, por satisfação, ou simplesmente, às vezes, até quando recebemos a mercadoria, não vê o sentido. Porque, naquele momento que eu comprei, tinha sentido. Quando chegou, eu perdi o sentido, já não quero mais. E aquilo vai pra um canto qualquer. Mas, os nossos hábitos, eles vão acontecendo em todos os níveis. Tanto no nosso nível familiar, né? E nós temos muitos hábitos familiares, desde a alimentação, até os comportamentos, né? Ou atitudes na família. Nós temos, na religião, alguns dogmas das religiões, nada mais são do que hábitos, né? Criando hábito naqueles seres. No profissional, quer dizer, em todos os níveis, nós vamos criando isso. Agora, Einstein, né? Sempre disse que a... Ele não usa o termo burrice, né? Mas, ele disse que a incompetência nossa está em sempre fazer as coisas sempre do mesmo jeito e ter a expectativa de que vai mudar alguma coisa, que vai conseguir alguma coisa. Mas, se eu não mudei nada, as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito. Então, a ideia da crença, que é um pensamento, dentro dos hábitos, que são as nossas rotinas, nós precisamos modificá-las. Sem a modificação, nós não conseguimos tratar uma depressão. Existem casos de depressão que são patológicos, que vêm de outras anomalias. Mas, na grande maioria de vezes, as pessoas, por insatisfação do ego, são levadas à depressão e, consequentemente, acabam, às vezes, até num ato de suicídio. O Gusmão, deixa eu só aproveitar essa colocação sua. O Kardec já disse assim que educação é hábito adquirido, né? Você se educa com os hábitos adquiridos. Mas, nessa linha de raciocínio que você está empreendendo, tem um casal de amigos em que ele se matou. E ela nunca acreditou em depressão. Sempre dizendo, ah, isso é frescura dele, isso é frescura dele, isso aí. E ele acabou se matando. Quando ela caiu nessa real, bateu um, vamos dizer, um sentimento de culpa, sabe lá o quê? Porque ela se desorganizou psicologicamente, talvez por remorso, ou mesmo por sentimento de culpa, de não ter valorizado aquela queixa dele. E isso gerou um problema muito grande para ela. Fala um pouquinho sobre esse caso. A crença dela, né, está demonstrada exatamente na atitude, na verbalização dela de que isso é uma frescura. E hoje nós sabemos que não é uma frescura, é uma doença. Segundo ponto é que, na verdade, nós achamos que nós não devemos falar sobre isso porque nós vamos incentivar o suicídio. Pelo contrário, falar dele, nós vamos conseguir fazer uma inversão de valores em cima desse conceito. Agora, é evidente que ela, agora, ela adquire uma síndrome, que é exatamente essa culpa que tem que ser tratada para que ela tenha consciência de que ela não é culpada disso, né, de forma alguma. O ato foi dele e ele é que não foi cuidado no momento em que precisaria ser cuidado. O que a grande maioria das pessoas não busca, aliás, todo ser humano só busca ajuda quando a água já está no nariz. Transbordando. Transbordando. É assim, aí elas correm para o centro espírita, correm para as religiões, correm para o médico, sempre no último, né. A própria doença, né. Se eu estivesse vindo antes aqui, no comecinho, tínhamos como fazer algo melhor. Então, ela, ao adquirir essa culpa, isso é uma memória emocional que fica gravada e, portanto, o pensamento dela continua batendo. Precisa trabalhar isso, né. Precisa. E isso é tratamento psicológico. Psicológico. E dependendo das ocorrências biológicas que isso pode causar nela, ela precisa da ajuda psiquiátrica. Porque, por exemplo, com esse trauma, ela pode prejudicar o sono e não consegue dormir corretamente. E não dormir, né, ou necessário, ou de forma correta, vai fazer com que ela venha acumulando outros problemas, pela falta do sono. E, às vezes, até procura compensação em outras coisas. Vai procurar sempre, porque é a defesa, né, psíquica das pessoas. E vai procurar, sim, com certeza. Agora, isso é muito importante. É tanto o tratamento psiquiátrico quanto o tratamento psicológico. Porque é fundamental que a gente entenda que a depressão, ela é milenar. Ela vem de tempos idosos. O hipóxido, que era o pai da medicina, já falava sobre os temperamentos melancólicos, né. Mas, de qualquer forma, hoje a depressão é uma realidade. E, praticamente, todos os lares têm uma pessoa depressiva, ou se não tem, teve ou terá, né. Então, precisamos entender muito bem o assunto e trabalhar mesmo essas crenças. Porque eu acho que tudo começa a partir da crença. Você vai imaginar aquilo que você tem, vamos dizer, forte dentro do seu pensamento. E quantas crenças levam a absurdidades e hábitos adquiridos em cima das absurdidades, gerando outras consequências, não é, Guzmão? Exatamente. Eu vejo, assim, que, sabe, que na doutrina nós temos, assim, muito mais, muito material para poder, realmente, levar as pessoas à consciência do que é uma doença, né. Eu vejo que, na doutrina, nós temos muitos, né. E, Joana de Ângeles, eu vejo como o principal foco, em cima desse estudo, para as pessoas que querem, realmente, desenvolver conceitos e conteúdos e ter a consciência do que são esses transtornos. Mesmo porque existem leis que regem a nossa vida no plano físico e no plano espiritual. E nós temos necessidade de regras. Para dirigir um carro, por exemplo, você tem regras, né. Se você vai participar de um esporte, tem regras. Para viver também tem. A grande problemática é que, às vezes, a pessoa não conhece bem as regras e começa a agir de uma forma, vamos dizer assim, individualizada. Eu penso assim, eu acho que é assim, a minha verdade é essa e acaba se perdendo na trajetória do tempo. Então, é fundamental que a gente se instrua, passe a entender bem. Quando o Guzmão fez referência à doutrina espírita, eu sei que ela é um manancial de informações para que a gente não alegue ignorância. porque nós fomos criados simples e ignorantes com um fanal único para todo mundo, que é a perfeição, a felicidade plena. Agora, cada um vai fazer essa trajetória inalienável, é individualizada. Cada um vai fazer a sua. A ponte de Jesus ter dito, a semeadura é livre, a colheita é certa. Cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, é fundamental que a gente conheça as regras que regem a nossa vida, para a gente não se comprometer na trajetória do tempo. E esse comprometimento vai gerar consequência pela qual nós seremos responsáveis, não é, Guzmão? Exatamente. Um conceito que vale muito nós falarmos dele é exatamente a religiosidade. porque, enquanto eu disse que a crença do elefante estava em si mesmo, quando nós não temos essa crença, e hoje, na forma social em que nós vivemos, há uma liberdade de escolha de religiões, e às vezes tem pais que não desenvolvem seus filhos dentro de uma crença. Porque eles pensam assim, quando ele crescer, ele escolhe a dele. Mas se ele não tiver essa preparação antecipada, ele jamais escolherá uma. Ou se escolher, vai ser no pior momento que ele estiver vivendo na vida dele. Então, é muito importante que nós tenhamos esse conceito, de ter realmente uma crença, e esses hábitos que essas crenças possam trazer, só vão nos ajudar dentro de uma qualidade de vida diferente. Porque nós fazemos cotidianamente a mesma coisa. Levantamos de manhã, vamos ao toalete, depois tomamos café, colocamos a roupa, tiramos o carro da garagem, ou vamos pegar um ônibus. Quer dizer, isso é regra. E quem é que diz que isso está certo? Porque, na verdade, eu posso dormir para acordar, mas eu deitei e dormi na hora certa, eu acordei na hora certa, eu me alimentei corretamente, porque um cafezinho só de manhã é prejudicial para aquele que teve uma refeição no dia anterior. Então, às vezes, 12, 15 horas sem alimentar-se. O organismo, à noite, tem toda uma produção, cortisol e etc. para que nós tenhamos a condição de acordar e viver o outro dia. Essas deficiências influenciam a depressão, que elas precisam. Ah, mas eu não gosto de caminhar, não gosto de fazer carro de esporte. E aí vem, então, a deficiência da serotonina, que é importante também no processo. Nós somos um ser total. Nós separamos as partes para poder compreender o todo. Mas não podemos esquecer nunca desse todo, do ser humano integral. Mesmo porque a gente tem que definir melhor espiritualidade, porque espiritualidade seria o antídoto ou o contraponto da materialidade. Mas, nesse lado da espiritualidade, é fundamental que a gente tenha que crescer sempre e é a nossa busca. E, para isso, a gente tem que, primeiro, entender que nós somos um espírito em evolução. Trazemos uma genética, onde essa genética faz parte da nossa vida. Depois, recebemos caracteres da família, do meio ambiente. Tem um lado da sociedade em que a gente vive e nós somos também muito influenciados por esse meio social. E o último elemento que culmina com a nossa evolução é a individualidade, é o indivíduo em si. O que ele vai fazer no sentido de estar progredindo? Uma vez que a gente já tem essa influência genética, tem do meio social, mas esse lado do indivíduo como o grande responsável pelo seu progresso. E é aí que ele tem que ser trabalhado desde a infância, porque é ali que nós vamos fazer o primeiro alicerce, nós vamos fazer ali a base de uma solidificação personalística para a frente. Se a gente pega a criança em tenra idade e não trabalha essa criança e deixa que ela cresça, nós vamos perder um grande trunfo, não é, Gusmão? na formação personalística dessas criaturas. Lá na adolescência, aí nós queremos consertar. Já passou da hora, não é? Já passou, porque o momento intenso de aprendizagem é tudo que antecede aos 12 anos, e principalmente do zero ao cinco, que é onde se forma o egocentrismo que contribui para a identidade. Quer dizer, se eu não tenho esse credo na minha identidade, depois é muito mais difícil de eu adquiri-los, muito mais. Tanto que eu vejo assim que as crianças aprendem alguns credos, tipo o papai do céu, o papai do céu é o credo, então é uma coisa que vem desde lá. Depois é consegue? Consegue, mas para isso tem que ter maturidade. E Eric Erikson já disse, não é? Mas nós vamos desconstruir uma coisa para depois construir outra, é mais complicado. É bem mais complicado, porque o homem, ele fala que o ser masculino só amadurece aos 35, então ele só vai escolher a religião dele depois aos 35, se amadurecer. Se amadurecer, não é? Exato. É fundamental que a gente entenda que a maturidade cronológica é aos 18, entre aspas, psicológica, aos 21. Agora, espiritual mesmo, essa maturidade vai em torno dos 40, 35, 40 anos. É onde a pessoa vai questionar sobre o verdadeiro sentido da vida. E se não for trabalhar dessa criatura em tempos da infância ou mesmo da juventude, talvez ela nem questione sobre a razão da vida e segue, e vai vivendo como uma folha ao vento. E aí fica muito complicado, porque desencarna, às vezes, ao invés de crescer um pouquinho, progredir um pouquinho, volta altamente comprometido com a lei divina e isso vai ter dissabores, consequências em vidas futuras. Exatamente. Cresce o endividamento, e ele volta com essa dívida, e não cresce para atingir a felicidade. Então, a vida feliz é alvo. Mas tem que fazer alguma coisa aqui agora. Se não, o tempo é muito rápido, né? Ontem eu era criança de calça curta, hoje eu estou com 76. Daqui a pouquinho eu estou indo embora. Imagina, não deixar para ficar velho, para frequentar uma religião, porque é mais ou menos assim, né? A pessoa pensa, a religião é coisa de velho, uma hora eu vou, uma hora eu vou. E esta hora, talvez seja tarde, porque os hábitos adquiridos, que é a educação, leva essa pessoa a não acreditar em Deus, que, segundo a Meimei, é muito triste viver sem acreditar em Deus, né? Leva a pessoa ao suicídio, que aí seria um desastre, o maior desastre que pode acontecer conosco, em cima da Terra, é o suicídio. Leva a gente não se relacionar com as pessoas, achando que nós não precisamos de ninguém, quando nós somos interdependentes, e às vezes leva a pessoa a pensar que vai ser eterna, ela vai viver aqui, há de eterno, sem desencarne, mas o desencarne é uma cobrança, é ali que nós vamos fazer uma reflexão humanária do que nós fizemos durante a vida, porque tudo segue, tudo continua, e em cima desse programa, nós vamos programar novas existências, e aí vamos adquirir novas crenças, novos hábitos, para que a gente não entre em depressão, que é um desastre também, não é, Guilherme? Exatamente. É, não que... Existem dezenas de causas, falecimento, às vezes perca de emprego, doenças, são causas, mas é muito importante que a própria Joana de Angelo fale que nós estejamos preparados para não mergulhar nessas trevas, e se nós não estivermos preparados, vamos com certeza mergulhar. É, pela não aceitação principalmente, nós não aceitamos às vezes as coisas, e deprimimos, e nessa classe que nós nos encontramos de espíritos inferiores, é muito frequente a gente ter tristeza, ter raiva, ter rancor, ter ódio, e retratando exatamente a nossa inferioridade, os espíritos superiores não têm nada disso, eles já aceitam tudo, entendem tudo, e o que nós precisamos entender é que nós estamos aqui crescendo, progredindo para chegar nessa meta de um dia entender que o desencarne faz parte, que a gente perdeu o emprego, isso é contingência da vida, que a gente, às vezes, em uma situação social, é consequência de outras vidas que não agem muito bem no aspecto socioeconômico. Esse entendimento vai fazendo com que a pessoa se posicione, como disse Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente começa a entender que nós somos espíritos inferiores, precisamos crescer, progredir para vencermos as nossas arestas, as nossas dificuldades, as sombras arquivadas no nosso inconsciente. E nós estamos aqui para isso, não é? Sim, é a oportunidade que nós estamos tendo, não é? Reencarnar é esse presente, que nós temos. É uma luta danada para poder entrar na fila e poder encarnar. Então, nós recebemos essa data, portanto, temos que aproveitá-la. Ô, Guzmão, tem uma outra coisa que eu vejo muito hoje. As pessoas não acreditam, não é que não acreditam, ou banalizam, ou às vezes não dão tanta importância, ao tratamento psicológico. Mas esse tratamento, a terapia psicológica é muito importante na nossa vida, não é? É, na verdade existe um preconceito que ainda existe, mas em menor quantidade, que as pessoas falam, não sou louco para poder, para querer fazer ou fazer terapia. Então, a ideia social é de que somente o louco, entre aspas, precisam disso. Então, as pessoas, às vezes, não querem ajuda exatamente por uma crença que adquiriram e não buscam essa ajuda. E pode evitar muitas absurdidades futuras, não é? Pode, pode. Vamos dizer, no estado de crise, a terapia ajuda muito. Senão, você tem que entrar no tarja preta para poder resolver. Hoje, muita ansiedade, a gente vê o pessoal vivendo quase que o amanhã num ato contínuo, não valoriza o momento e essa ansiedade gera muitas consequências. Eu tenho uma figura na minha mente, quando você quer tratar alguém num hospital, você pendura o soro e liga a pessoa. Hoje em dia, as pessoas que não estão hospitalizadas, elas penduram o celular e estão ligadas nela. só que é o positivo e o negativo. O soro vai trazer a cura e o celular hoje, ele tem sido um estímulo imediato para o aumento da ansiedade. A gente tem esse problema no consultório. Ah, eu entrei no celular do meu marido e descobri onde ele vai. Como assim? Eu instalei no celular dele um chip, um chip que verifica onde ele está e todo dia ele vai na casa dela. Não, mas você está impressionada com isso, isso não é verdade. Como que não é verdade? Agora mesmo ele está lá? Então, é essa imagem que eu faço, o soro de um lado e o celular do outro, causando essa ansiedade de uma forma genérica. De uma forma genérica. E quando você manda um WhatsApp que é a resposta imediata? Não é mesmo? Você manda um e-mail você não lê. É, eu coloco uma interrogação, você não vai responder? Exatamente. Isso é complicado. E essa expectativa da resposta cria ansiedade, porque você está esperando. É. Bom, nós estamos encerrando o nosso programa o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós tivemos aqui o nosso amigo Valdir Guzmão e ele é muito profundo conhecedor da psicologia e certamente enriqueceu muito o nosso conhecimento. É quem eu agradeço. E convidá-los para semana que vem estarmos aqui novamente com o Papo do Bem. Um grande abraço a todos. Amém.